Declaro aberto o quarto FECLAN aqui do nosso estado. Nós vamos aqui ter várias oficinas e vários cursos que vão beneficiar os vereadores que vêm para cá e com certeza vão voltar para os seus municípios mais preparados. O FECLAN é do estado do Amazonas, é dos legisladores do nosso estado. O FECLAN hoje faz parte do calendário do poder legislativo. Isso é um evento pioneiro. Nenhum outro estado do Brasil faz um evento como esse. O FECLAN é do estado do Brasil.